Olá meus amigos, boa noite. A gente traz atualizações para você aqui do que vem acontecendo no dia de hoje com essa passagem desse ciclone extra-tropical que passou aí pelo Rio Grande do Sul nas últimas horas causando estragos em vários municípios. Na fronteira oeste houve registro de queda de granizo que se acumulou nas rodovias em direção à Barra do Quaraí. Camadas de gelo se formaram no leito da rodovia também e a previsão é de que o mau tempo deve seguir aí nas próximas horas com muita chuva. Esse ciclone aqui já atingiu o estado do Rio Grande do Sul e já está no sentido do Paraná. A frente fria está em movimento pelo sul do nosso país, trazendo consigo pancadas de chuva e rajadas de vento intensas. A frente fria se desloca pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina em breve alcançará aí o Paraná trazendo ventos com velocidades acima de 70 km por hora. A partir de hoje o sistema frontal avança pelo sudoeste do Paraná causando pancadas de chuva em várias regiões incluindo o noroeste, oeste, sudoeste, centro-sul e leste. Além disso, os ventos ganharão força ultrapassando aí os 70 km. Em muitas cidades, é importante aí ressaltar, ficar em alerta, pois a previsão indica possibilidade de raios com a incursão de frente fria pelo estado. Além disso, os ventos fortes persistirão amanhã, quinta-feira, principalmente na metade sul do estado onde as rajadas de vento poderão ultrapassar os 70 km. E esses ventos irão se intensificar e a sensação de frio tornando o clima ainda mais rigoroso. Então já fica aí o nosso alerta para você na região sul do nosso país. Muito alerta aí também você que mora no estado do Paraná. A gente vai ficando por aqui, vai fazer um convite para você que não é inscrito aqui no canal. Já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui com a gente para você estar acompanhando aqui todos os dias as notícias que a gente traz para você aqui do clima no Brasil e no mundo. Deixe seu joinha que é muito importante aí para a gente e seu comentário também. Valeu, um grande abraço a todos vocês. Tenham todos uma excelente noite.